Olha o balanço 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 Baixa da barra Isso aí Do Ribeiro Baixa do Ribeiro Baixa grande do Ribeiro Essa cidade A cidade do Piauí Estamos juntos Ele pediu para a gente fazer Hoje nós estamos fazendo Hoje é 15 minutinhos Mas se atingir A pontuação de 2 mil visualizações Em 10 dias Nós vamos fazer uma carreta Na live Tá bom Na live Começa todo dia 19 horas E todo dia Lá é 2 horas E hoje é só 15 minutos Até 2 horas É um CD Dois CDs Um abraço A Juan Ferreira Divulgação Do canal Nostálgico Ronelis Souza Cantora Capa Nascimento Compositora Um abraço Nosso amigo Do Chat Love Quem é o Chat Love É a nossa turma Que prestigia Todos os cantores Do pequeno ao grande Conhecido E aqueles nem tão conhecidos Todo dia Nossos amigos Do Chat Love Estão lá prestigiando Com palavras bacanas Mandando um alô Lá no nosso Chat Love É a 19 horas E o Forrozão Companhia Show Está concorrendo Um abraço A todos aí Dos componentes E sucesso Bora lá Mais uma Hoje é 15 Mas na carreta É até Uma, duas horas Joga mais uma aí Gravando tudo ao vivo Meu parceiro GB Estúdios E publicidades O homem é pressão Com certeza Beleza Só começando Por aqui Menino Te dizendo Vai até as horas Menino E hoje eu saio de casa Cozando meus negros No dia a dia De jogo A mesa de plástico E o cachorrinho latindo O pequeno churrasco Por ela Eu venho O apostador Só pra ganhar O seu amor O rosa O rosa O rosa E fode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta O rosa E tu fode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta É dia de jogo Eu apostei Todo meu dinheiro O rosa E o cachorrinho latindo O ferido O churrasco Por ela Por ela Eu virei O apostador Só pra ganhar O seu amor O rosa O rosa E fode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta O rosa O rosa O rosa Tu fode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta O rosa O rosa O rosa O rosa O rosa Tá só começando por aqui Joga mais um aqui É hit Chama A dança A dança A dança Começando O rosa O rosa O rosa O rosa Vamos lá Falei 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 Sete ligações Na minha mãe Eu não fizendo dançar Bebendo cajaça doida E minha mãe Me ligando Eu me percebi A ligação Eu já passo Eu forró E bebendo cajaça Nem dançando E já foi sete Ligações Acabou a ré toda E canta Rato é sete Rapaz Chama Entre 27 e 21 Eu acho que eu tô Enroitando Minha mãe A ligação E eu não fizendo dançar 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 E aí Assim Desce pra você rolar Pudas da hora Rudei Por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais É ao vivo hein Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Alô meu parceiro Rei do piseiro Marcando presença Junte com nós Sete linhas Da minha mãe E eu não fizendo Toca Bebendo cajaça Doide Minha mãe Me enxiga Eu percebi Ela ligando Meu chapado Corrói Bebendo Cali Dançando E já foi sete Ligação Vai ser Dose indicada Rato é sete Rapariga Para a riba Da minha cama Três De sete Vinte e um Eu acho Que eu tô E doide Minha mãe Na ligação E eu não fiz 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 Chamazinho Assim rola Rola Pudendo A rodeio Por trás Isso aqui tá Muito bom Isso aqui tá Bom demais E bate o tig rola E pudendo A rodeio Por trás Isso aqui tá Muito bom Isso aqui tá Bom demais Bate o tig rola E isso aqui tá Muito bom Isso aqui tá Bom demais Isso aqui tá Bom demais Chama Rota Rei do piseiro É o vivo Joga mais uma É pra tocar Os varizados Agora essa aqui é Oficial Agora valendo Olha Chama Olha o balão Essa aqui Vai pra onde Rapaz Vou voar do São Francisco Rapaz Especialmente Minha parceira Camila Vamos juntos Aquele abraço É pra divulgar A sua alegria Ei Não me Tem que Onde tu tá Tô lavando Meu carro Passou Já vai te pegar Abriu o batamá Daquele desbobá Toca porrô Pesadé Dos tralas E dos tralas Ei É no meio É no meio Gobola A gente fica Louca Na pintante Até umas horas No meio Gobola É no meio Gobola A gente fica Louca No escurinho Mas agora É no meio Gobola É no meio Gobola A gente fica Todo escurinho Mas agora É no meio Gobola Gobola Olha parceiro Tu lua rapaz O homem do sanduíche Aquele abraço Ei Gatinho Menino Onde tu tá Tô lavando Meu carro Passou Já vai te pegar Abriu o batamá Naquele mesmo bar Toca porrô Pesadé Dos tralas E dos tralas Ei Ei Bebe Me diz Onde tu tá Tô lavando Meu carro Passou Já vai te pegar Abriu o batamá Naquele mesmo bar Toca porrô Pesadé Dos tralas E dos tralas É no meio Gobola A gente fica Louca Na pintante Até umas horas No meio Gobola É verdade É no meio Gobola A gente fica Doido No escurinho No meio Gobola E é no meio Gobola A gente fica Louca E na pintante Até umas horas No meio Gobola E é no meio Gobola A gente fica Doido Escurinho No meio Gobola No meio Gobola O meu parceiro O meu parceiro Ramires Rapaz O homem da Grafitec Adesivos Tamo junto Abraço Abraço especial Para o ganador No sul E preto Curtindo Com nós Aqui lá Na zona Especial Meu parceiro Lulu Gobola Ele está Marcando presença Tamo junto Vai É sucesso Só que só Na carreta Na live Hoje é 15 minutos Aqui Companhia Forrozão Companhia Show Tamo junto Um abraço A turma Toda aí O vocalista O Antônio E todo mundo Quem mais Antônio Carmes E toda a turma Do Forrozão Companhia Show Sucesso A todo mundo Paramos aqui Em Picos Aqui no Piauí Abraço Para todo mundo E vamos acordar Abraço também Toda a turma Do Chatilove Essa noite Tem Tem live Todo dia Tem Passa no busão Atingiu a pontuação Vai pra carretão Tamo junto Valeu Fui